A família de um paciente de Ribeirão Preto questiona a falta de medicamento de alto custo. O remédio que é fornecido pelo Estado está em falta em várias cidades. O Ministério Público deve instaurar um inquérito para apurar essa situação. A somatropina é usada no tratamento de crianças e adolescentes portadores de deficiência do hormônio do crescimento. É um medicamento de alto custo fornecido pelo Estado. Acontece que de uns tempos para cá, os pacientes não estão encontrando a medicação. O filho de Marisa, que tem 15 anos, é um desses pacientes. Ele precisa da dosagem diária. A resposta na farmácia de medicamentos especializados do HC tem sido a mesma. Olha, não chegou o medicamento, não sabemos quando chegará, não temos posição e só isso. Desde o mês de maio, ele não se encontra à disposição de quem precisa. A farmácia não tem como entregá-lo. A situação começa a ficar crítica porque o adolescente tem apenas algumas ampolas do medicamento, o suficiente para cinco aplicações. A somatropina não é encontrada facilmente em qualquer farmácia. Além disso, o remédio custa em média R$ 5 mil por mês, um valor elevado para a família de Marisa pagar. Nós não temos condições de bancar R$ 5 mil por mês com esse medicamento. E a maioria dos pais também não vão ter, principalmente nessa época. O problema não acontece apenas em Ribeirão. Nas redes sociais, são vários relatos de falta do medicamento. O rapaz de Campinas pede ajuda da imprensa para tentar esclarecer a falta do remédio. A mulher pergunta se a somatropina já chegou no AME de Santos. Essa outra de São Paulo também quer saber quando o hormônio chegará no AME Maria Zélia. Nesse outro poste, uma mãe desesperada diz que o remédio está acabando e a farmácia não fornece o medicamento há um mês e também não tem previsão. O caso já foi parar no Ministério Público. Agora a promotoria deve instaurar um inquérito para investigar a falta do medicamento em todo o estado de São Paulo. Essa apuração também deve apontar se houve uma nova licitação para a compra do remédio. Até porque essa informação não está disponível. No site do Transparência, no portal de Transparência do Estado, nós encontramos como última licitação o mês de setembro de 2019. Quer dizer, se esse medicamento não foi comprado no estado de São Paulo depois de setembro, ele não tem para ser entregue. Depois que passou a fazer o uso da somatropina, o filho de Marisa evoluiu consideravelmente em poucos meses. Nessa escala que acompanha o crescimento, o traço vermelho mostra a evolução com o medicamento, saindo de 1,52 para 1,68 centímetros. Esse pediatra endocrinologista diz que o medicamento é essencial para os adolescentes nessa idade e o tratamento não deve ser interrompido. O ideal é não interromper, usar ele diariamente, que é um medicamento usado diariamente, e usar na dose certa conforme a prescrição médica. Em determinados casos, a interrupção pode comprometer boa parte do que foi adquirido com o tratamento. Dependendo do tempo de ficar sem uso do hormônio de crescimento, sim, pode comprometer o tratamento iniciado previamente. Então, aquela previsão de crescimento com o tratamento, ela pode se perder se ficar muito tempo sem o uso. Ele cresceu o que ele não crescia em um ano, ele cresceu em três meses. Isso gera na criança um conforto, um bem-estar. O que nós queremos é que o estado de São Paulo faça como os outros estados, continue entregando a medicação. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Secretaria Estadual da Saúde informou que o medicamento sematropina já está sendo adquirido pelo Ministério da Saúde. Uma outra remessa está em fase de aquisição para garantir esse abastecimento. Tanto o fornecedor estadual quanto o órgão federal sinalizam a entrega o mais breve possível. Tchau, tchau.